Oh glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Estou aqui trazendo mais uma reflexão, claro, dentro aqui da mensagem da celebração da família no programa Fonte de Vida, que vai ao ar todo sábado e domingo a partir das 9 horas estreia e fica aqui no canal do pfdv.info, aqui no Youtube, para sempre. Essas três mensagens desse dia da celebração da família, o primeiro, o segundo e o terceiro bloco, eu também vou publicar no Facebook, claro, e vou publicar aqui no Youtube, juntamente com a leitura e você vai poder compartilhar, tá bom? Se você gostar, claro, acione a sineta e faça o seu melhor. Esse é o terceiro bloco da mensagem, e a mensagem desse terceiro bloco é gratidão diária pelo cônjuge, a Deus Pai Todo-Poderoso, a favor do casamento fortalecido e blindado contra as mentiras e tentações do diabo. Sabemos que nesse período da pandemia, o número de violência doméstica aumentou extremo. É, terrível. Não é violência só contra a mulher, contra o marido, contra os filhos. Uma violência generalizada que sai do lar e está indo para as ruas. Pessoas que estão se matando por conflitos tão pequenos, tão práticos de serem resolvidos. Pessoas que estão se suicidando porque não suportam mais a condição de estar com seu cônjuge, com sua família, a qual se comprometeu diante de Deus, que estaria até o último dia de vida. Ou seja, até que a morte pudessem separá-los. Então, amados, é muito complexo, é muito complicado quando a gente começa a pensar dessa forma. Então, a nossa temática agora é gratidão pelo nosso cônjuge. Ele é muito importante para nós, amado. Eu estou casado com minha esposa desde 1989. 31 anos, é, 31 anos, é? É, 31 ou 41 anos. 31 anos se passaram. E eu estou muito agradecido a Deus pela vida dela. Ela está comigo, principalmente nesse momento delicado da minha vida, que é nesse tratamento do câncer maligno no pâncreas. Eu creio no meu milagre. Eu creio que nesse momento que eu estou gravando, nessa sexta-feira, 13 de novembro de 2020, que eu estou gravando, eu tenho certeza, eu tenho convicção que o Senhor já fez o milagre. Aqui, para nós, aqui na celebração da família, nesse dia que você está assistindo aqui o programa Fonte de Vida, que você está aqui no canal do pfdv.info, que você está aqui no Facebook, ou onde você esteja assistindo essa mensagem, essa reflexão, eu quero dizer que eu sou muito grato pela minha esposa. Ela enfrentou várias situações, mas ela está aqui comigo. E eu sou grato a Deus. E juntos somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então eu quero também chamar você a pensar o casamento, como ele está na sua vida? O casal tem um relacionamento de comunhão, de comunicação com o Senhor Espírito Santo? O leito de vocês, cônjuges, está pura e sem mácula para manter as bênçãos de Deus Pai? Porque, infelizmente, muitos maridos preferem a pornografia. E muitas esposas preferem a pornografia do que terem um relacionamento sexual com seu marido, com sua esposa, que é o que Deus permite. O ato sexual no casamento não é pecado. Não é uma prática de pecado. A prática de pecado é quando é fora do casamento. Aí se transforma em prostituição, se transforma em adultério, se transforma em fornicação, se transforma em doenças mortais, se transforma em desgraças, se transforma em condenação eterna. É muito complexo, amado. Então, o mundo hoje está atrelado de doenças que vêm pelo relacionamento, pelo relacionamento fora do casamento. pelo relacionamento sexual fora do casamento, geram no planeta muitas doenças. Doenças mortais. E que, de fato, têm se apresentado e têm matado. Além do cônjuge que não tem gratidão, que não agradece a Deus pela sua esposa, que não agradece a Deus pelo seu marido, essa falta de gratidão, tem aumentado a violência. E os filhos é que estão sofrendo com isso. A família é que sofre com isso. A sociedade sofre com isso. A congregação sofre com isso. E Deus, Pai Todo-Poderoso, fica lá olhando, observando, porque é um livre-arbítrio. ou seja, você faz o que você quiser. Então, comece hoje a valorizar o seu casamento. Comece hoje, juntos, a darem um basta no passado desagradável e passe a viver um presente agradável em Cristo Jesus. Lembrar também que piadas sobre casamento ferem ou o marido ou a esposa. A esposa também não deve se menosprezar. Muitas esposas ficam em casa cuidando dos filhos, ficam em casa dando a manutenção do lar e se acham inferiores. E esquecem o potencial que elas têm nas mãos. Primeiro, de evangelizar os próprios filhos. Segundo, de usar aquele tempo agradável para uma evangelização de grupos. Uma evangelização através dos meios de comunicação que a internet promove. Ao invés da perda de tempo com fofoca, com mentiras, com calúnias, com defamação, com piadas imorais, com piadas desagradáveis, com ofensas morais a uma sociedade, a poderes, autoridades públicas, por que não usar esse tempo para evangelizar? Com isso, fortalecendo o casamento. Com isso, fortalecendo a família. Com isso, fortalecendo a congregação, fortalecendo a cidade, fortalecendo o país. Está em nossas mãos, querido, fazer o nosso melhor. e eu espero em Cristo Jesus que você hoje coloque seu casamento em dias, fortaleça ele, blinda ele contra as mentiras de Satanás e vamos para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso com a vitória nas mãos. O Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem o melhor para o seu casamento. Tudo o que você precisa é se arrepender das práticas de pecado, se converter dos maus caminhos, trazer de volta Jesus Cristo para a sua casa ou aceitá-lo como Senhor e Salvador e deixar ele operar o grande milagre. Eu estou encerrando aqui minha participação no programa Fonte de Vida e como eu falei, essa parte dessa reflexão, dessa mensagem bíblica da celebração da família da nação Caimbé vai ficar no YouTube, vai ficar no Facebook e eu espero que você aproveite ela e, claro, tome suas conclusões. Que Deus vos abençoe. Editor, é com você.